Porque um jovem de 22 anos de idade, identificado como Tiago Henrique da Silva, Duarte, ele morreu após cair da motocicleta que ele pilotava. O caso aconteceu na avenida Raul Lopes, na região leste de Terezina. Uma mulher que estava na garupa da moto ficou gravemente ferida e foi levada para o hospital de urgência de Terezina. O repórter Júlio Medeiros tem os detalhes dessa história e conta tudo pra gente. Decola comigo na tela do Cidade. O rapaz de 22 anos, identificado como Tiago Henrique da Silva Duarte, morreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, depois de cair da motocicleta que pilotava na avenida Raul Lopes, zona leste de Terezina. No momento do acidente, Tiago estava levando na motocicleta uma mulher, que ficou gravemente ferida. O casal voltava de um show que acontecia em um shopping aqui da capital. Depois do evento, Tiago decidiu acompanhar uma moça que ele conheceu durante o evento até sua casa. Mas foi exatamente aqui nesse local onde ele bateu no canteiro central e perdeu o controle da motocicleta. Tiago morreu exatamente aqui. Já a moça foi encaminhada para o hospital de urgência de Terezina. No local, a curva da avenida Raul Lopes, já nas proximidades da ponte estalhada, o tráfego de veículos é bem intenso. As circunstâncias do acidente já estão sendo investigadas. O corpo do rapaz foi removido pelo Instituto Médico Legal de Terezina para as devidas análises. Obrigado, viu, Júnior, pelas informações. Lamentável esse rapaz jovem, né? 22 anos de idade, acabou morrendo. A moça está lá, está hospitalizada, estava na garupa da moto. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês já flagraram, assim como eu, diversas vezes, jovens fazendo dessas motocicletas verdadeiros brinquedos, se divertindo, não encarando ali aquele veículo como um meio de transporte. Levantam o pneu, fazem todo tipo de direção perigosa em cima de uma motocicleta. Aí depois reclama, né? Depois reclama do fato que acontece. Mas aí a gente deseja, então, que essa moça, né? Venha logo a se recuperar, que estava na garupa da motocicleta, acabou ficando gravemente ferida. E infelizmente, para a família desse rapaz, temos apenas a lamentar e dizer que Deus conforte o coração do pessoal. Então, vamos lá.